Eu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja nenhuma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercas em volta e colocas sobre mim a tua mão. Tal ciência é tão maravilhosa, tão alta, que eu não posso atingir. Para onde eu mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no céu a minha cama, lá tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, lá a tua mão me há de guiar e de me suster. Se disser, disserto, as trevas me cobrirão, então a noite será luz, a roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Sabe quando eu leio esse salmo, o que é que eu penso? O que que Davi estava sentindo quando ele escreveu esse salmo 139, né? Nós vemos aí que existem canções com essa letra e é uma letra que realmente fala conosco, que nos impulsiona em acreditar que realmente Deus, Ele tem um projeto para as nossas vidas antes da gente vir para o mundo. O salmista começa dizendo, Senhor, Tu me sondaste, ou seja, antes que eu existisse, o Senhor examinava tudo lá dentro de mim e o Senhor me conhece. Existe um ditado que diz, ninguém conhece ninguém, eu não me conheço. Mas o salmista está dizendo que Deus havia sondado ele antes que ele nascesse e que Deus o conhecia. Deus me sondou antes que eu viesse ao mundo, Deus me conhece, como Ele também faz com você. O salmista disse, sabe Deus, não há nada que eu possa esconder de Ti, porque Tu conhece o meu deitar e o meu levantar. Talvez você que está aqui comigo agora pense que você pode esconder alguma coisa de Deus. e eu quero te dizer, dele não se esconde nada. A Bíblia vai dizer que ele tem sete olhos como chama de fogo, que estão rodeando a terra, contemplando tudo. Ele enxerga os bons e os maus. Ele vê tudo. Ele sabe aquilo que eu passo, aquilo que você passa. Nada está escondido do olhar de Deus. e aquilo que fica oculto por algum tempo, uma hora vem à tona. O salmista diz ainda, olha, de longe o Senhor entende o meu pensamento. Você já parou para pensar? Tudo que passa nessa cabecinha aqui, Deus sabe. Às vezes, você começou a pensar alguma coisa e você parou, dá aquele choque, aquele susto. Poxa, por que eu pensei isso? Mas nós precisamos lembrar. Antes que a gente pense, antes que a gente formule alguma opinião aqui nessa cabecinha, Deus conhece tudo. Eu entrei para te dizer aqui nessa hora, Deus está sondando você. Deus conhece você. Deus sabe aonde você mora. Deus sabe o que você está pensando nesse momento. Deus sabe a tua necessidade. Deus conhece os teus caminhos. Deus conhece as palavras da tua boca antes mesmo que elas saiam. Assim como Deus sabe o que você precisa, Ele manda dizer. Se você for fiel a mim, no pouco, eu vou te colocar no muito, porque eu te sondo, te conheço, e sei exatamente o que passa aqui dentro. o salmista ainda continua e diz, tu cercas o meu andar. Você já viu uma cerca? Alguém que pega assim, faz uma cerca de proteção. Alguém que blinda. Alguém que está cercando você o tempo inteiro. Alguém já te rodeou que você diz assim, fulano está só me cercando. Fulano parece que está me perseguindo. Não me deixa em paz. Deus não nos persegue, mas Ele nos cerca. Pelo contrário, Ele nos deixa em paz, né? Ao contrário daquelas pessoas que não nos deixam em paz, Ele nos deixa na paz dEle. Ele nos envolve na paz dEle. Ele nos abraça na paz dEle. Deus nos cerca por trás, por diante, pela direita, pela esquerda, à frente, atrás. Nossa retaguarda, nós somos protegidos por Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livram. Os demônios, os homens maus, os acusadores, eles podem tentar nos atingir. Mas eles sempre vão estar ao nosso derredor. Eles não vão poder chegar exatamente aonde nós estamos. Sabe por quê? Porque aonde nós estamos existe uma força maior. A força de Deus. A cerca de Deus. A proteção de Deus. Eu quero ser mais ousada e dizer pra nós nessa noite. Estamos dentro da bolha de proteção de Deus. Blindados. Por mais que os dados venham, as ciladas venham, ei, existe uma bolha de proteção. Blindados nós não seremos atingidos. O salmista ainda diz assim, tu conhece os meus caminhos. Por que que ele diz isso? Não podemos esconder nada que fazemos da presença do Senhor. Tudo que nós fazemos está diante dos seus olhos. Ele conhece a mim. Ele conhece a você. Ele sabe exatamente o que nós estamos vivendo nessa hora. As nossas necessidades. E eu quero te dizer, Deus tem poder para suprir em tudo, tudo, tudo aquilo que você precisa. É muito mais do que você pensa. É muito mais do que você sonha. É muito mais do que você pede. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado pra mim e pra você vai muito além das nossas expectativas. Nós pensamos aqui, embaixo da nossa visão. O que Deus tem pra nós está muito acima. Faz comigo aí. Eu penso aqui. O que Deus tem pra mim está muito acima. E eu quero profetizar agora que você vai começar a viver não o que está na sua visão, mas o que está na visão de Deus. O que está muito acima do que você consegue ver. O que está muito acima do que você tem pedido a Deus é o que Ele tem prometido pra você. O salmista ainda fala. Eu sei que antes que haja palavra na minha língua, o Senhor conhece. a gente tem que ter muito cuidado com a língua. Tudo que eu falo volta contra mim. Tudo que você fala volta contra você. Antes que a gente fale, Deus já sabe por isso. A nossa língua, a nossa boca precisa ser para abençoar. Quanto mais você abençoar pessoas com palavras, quanto mais você falar palavras positivas para a sua vida, quanto mais você alimentar o reino espiritual com palavras boas, mais abençoado você será. E Ele diz ainda, o Senhor me conhece em tudo e Ele me cerca em volta e coloca sobre mim a sua mão. Imagina só quando está chovendo. A gente abre o guarda-chuva, não é lá? Para proteger da chuva. Do mesmo jeito no sol quente, a gente abre o sombrinha lá para proteger do sol. Se vier chuva, se vier sol, você tem o guarda-chuva perfeito. Você tem o guarda-sol perfeito. quando vier a adversidade, quando vier o medo, quando vier os maus ventos, você sabe que você tem um guarda-chuva que não rasga. Você sabe que você tem um sombrinha que não fura. É a mão do Todo-Poderoso protegendo você, te colocando à sombra do Onipotente. Deus manda dizer essa noite, eu estou te livrando dos maus dias, eu estou te livrando das tempestades, eu estou te livrando das orações contrárias, das invejas, eu estou trabalhando na sua vida, a minha mão está sobre ti como uma casa de proteção. A casa de proteção de Deus está assim sobre a minha, sobre a sua vida. Se vier o vento, se vier a tempestade, se vier as más notícias, não nos atingirão porque o Senhor, Ele está conosco. Eu entrei aqui essa noite porque o Senhor me incomodou, Ele disse, diga para eles, eu estou na vida deles. não é o guarda-chuva e o sombrinha que vai trazer proteção, mas a minha destra de justiça. E Ele ainda fala para nós, a ciência é tão maravilhosa, o salmista diz, a tua ciência, Senhor, é tão maravilhosa que eu não posso contar. Eu posso ser inteligente, você que está comigo pode ser inteligente, mas a inteligência do nosso Deus, supera a minha, a sua, de todos os seres humanos porque Ele que nos criou, Ele que nos fez, Ele sabe exatamente o grau de inteligência que deu para mim e para você, mas a do Senhor supera de toda a humanidade e de todo e qualquer nome porque somente o nome dEle está acima de todo o nome. A inteligência dEle, o que Ele cria, o que Ele faz. Tem momentos na nossa vida que Deus cria situações que a gente não entende, mas a gente vai entender depois porque Ele vê além do que eu vejo. Ele vê na nossa frente. Por isso eu quero te dizer, independente do que você esteja vivendo agora, Deus, Ele viu muito a sua frente. Deus, Ele enxergou muito antes de você. Quando você menos esperar, você vai entender o mover de Deus na sua vida porque o que para você parece confuso hoje é o trabalhar de Deus centralizando, alinhando a sua vida para com a história que Ele preparou para você. O salmista ainda diz assim, para onde eu vou me esconder do teu espírito? Não tem para onde ir. Para qualquer lugar que você for, Deus vai ver você. Qualquer cama que você deitar, qualquer sofá que você sentar, qualquer cozinha que você entrar, qualquer lugar que você for, os olhos do Senhor estão lá vendo você. Você se esconde do parente, do amigo, mas Deus está nos vendo em todo o tempo. e Ele manda dizer que porque Ele está nos vendo, Ele está nos dando grande livramento. Você crê? Levanta a tua mão assim, o Senhor te livra nessa noite da bala perdida, o Senhor te livra do sequestro, do ladrão, do acusador, do falador, do caluniador. O Senhor diz que te livra até de perda de dinheiro. Deus está dando livramento nessa hora. Porque o adversário, Ele está furioso contra a nossa vida e Ele viria para tentar tragar além da nossa vida aquilo que Deus nos deu. Mas diz o Senhor, estou guardando o que é Teu, estou guardando o que leva o Teu nome, estou guardando a Tua vida e ninguém vai tocar em você ou em nada que eu te dei, diz o Senhor dos Exércitos. Porque em qualquer lugar que você for, os meus olhos estão te vendo. O salmista diz assim, olha, se eu for para o céu, se eu for para o inferno, se eu for para o mar, lá o Senhor está e a Tua mão me guiará. Sabe, isso aqui me causa um impacto quando eu leio porque o salmista diz, para onde me ausentarei do Teu Espírito? Se eu subir aos céus, lá Tu está. Se eu descer ao inferno, lá Tu está. Se eu for para o fundo do mar, lá Tu está. Ele está dizendo, Deus está em todo canto. Ninguém se esconde do poder dEle. Sabe, quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, quando Deus quer livrar, quando Deus quer abençoar, não há nada nem ninguém que possa atrapalhar. Por isso, eu vou até botar a Bíblia do lado que Deus manda dizer uma coisa. Te preparei para te abençoar. Te preparei para te honrar. Por isso, quero te dizer nessa hora, eu estou papocando, tirando do Teu caminho todo o empecilho, todo o obstáculo, porque o que eu determinei para você, nada nem ninguém vai atrapalhar o Senhor. Sabe o que eu vejo? Eu vejo aquelas escavadeiras indo lá embaixo, assim, no fundo, e tirando o que é Teu, colocando de volta nas Tuas mãos. Diz o Senhor, não é o homem que vai fazer, sou eu. Eu também vejo uma máquina que joga pedra para a direita e para a esquerda. e Jesus dizendo, passa, o caminho foi eu que abri para você passar. Ai de quem se colocar no Teu, amanto o rei Machai, no Teu caminho, diz o Senhor. Ele está limpando, é com força, é uma mão forte que está limpando o caminho para você passar, para você progredir, para você subir, para você prosperar. E diz o Senhor, aonde esconderam o que é Teu, eu estou indo buscar e colocando na palma da Tua mão. Remante, o rei, manda, baixando, ai de quem ousar tentar atrapalhar o meu agir na Tua vida, diz o Senhor. O salmista disse, nem ainda as trevas se escondem de Ti, Senhor, mas a noite resplandece como o dia. Eu não sei que noite você está passando, não sei que prova chegou na Tua vida como a noite que assola, como a noite que traz medo, que traz insegurança, mas eu quero te dizer que nesse momento o sol da justiça, ele brilha sobre os Teus problemas, o sol da justiça, ele brilha sobre as Tuas adversidades, o sol da justiça, ele brilha sobre essa doença, o sol da justiça, ele brilha sobre essa papelada que precisa ser assinada, Deus é juiz da terra, Deus é juiz do céu, e ele manda dizer que também é juiz da Tua vida, Deus está assinando, Deus está selando, as trevas não prevalecerão contra você, essa é uma noite de vitória, e do brilho do Espírito Santo sobre a Tua vida, diz o Senhor, amado, romindarabacalamassubia, pois possuiste o meu interior, sabe quando Deus penetra assim dentro de nós, coração, alma, espírito, corpo, tudo, Deus manda dizer que Ele está agora penetrando em nós de uma forma sobrenatural, entrando em todas as áreas da nossa vida, e quando Ele faz isso, Ele conhece o nosso eu, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, nós não somos fortes, mas o Espírito do Senhor nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando os nossos inimigos e malfeitores e malvados se levantam para comer as nossas carnes, diz o Senhor, eles tropeçam e caem, eles tropeçam e caem, essa noite tem malfeitor caindo, tem inimigo caindo, Deus está escancarando as portas para que nós possamos passar, e Ele diz assim, aquele que tentou contra a tua vida e tentou comer as tuas carnes, beber o teu sangue, raib do baçai, Ele está tropeçando e caindo, raib do baçai, 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 nascesse núbia, o Senhor conhecia cada célula do nosso corpo, o Senhor conhecia o nosso tipo sanguíneo para você que está aqui, e Ele diz assim, eu não te criei para o inimigo apontar o dedo na tua cara e dizer, vou derrotar, eu te criei para você pisar a cabeça da serpente no meu nome, sergai, tchumblê, suberebai, ser usado nas minhas mãos e o meu espírito fazer da tua boca a minha boca, diz o Senhor. O salmista vai dizer, o Senhor me entreteceu, entresteceu, o Senhor me entreteceste no ventre da minha mãe, o Senhor me formou, o Senhor me criou, minha célula, cor da minha pele, cor dos meus olhos, tudo no meu corpo como no seu corpo, foi Deus que projetou, e se foi Deus que projetou a nossa criação, só Ele, mais ninguém, é que pode determinar o nosso fim. Por isso, Deus está dizendo nessa hora, toda palavra que disse que era o teu fim, eu estou quebrando. Deus está quebrando toda palavra de maldição que se levantou contra a sua vida. Deus está frustrando todos os planos do valente contra você. O Senhor manda dizer que Ele quebra o laço do arco, Ele quebra o laço do arco e o arco do forte, e você escapa. Sabe o laço do passarinheiro? Não prevalecerá contra a tua vida. A boca que amaldiçoa não prevalecerá contra a tua vida. O devorador não prevalecerá contra a tua vida. O Covid não prevalecerá contra a tua vida. O malfeitor não prevalecerá contra a tua vida. A mentira não prevalecerá contra a tua vida, mas a mão do Senhor, o poder do Senhor, é o que vai prevalecer sobre você. Você é forte, você é vencedor. O Senhor te escolheu nesse último tempo para te dizer, guerreiro, eu te formei. Teu nome não foi teu pai ou tua mãe que deu, fui eu. Eu é que te conheço. Nessa noite, além de livramento, eu estou te honrando na minha presença, diz o Senhor. O salmista ainda diz, quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. E eu quero terminar aqui dizendo, os pensamentos que Deus tem ao meu respeito, ao seu respeito, são pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos de crescimento. E ele diz essa noite que os pensamentos dele ao nosso respeito são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Alinhemos-nos aos pensamentos do Senhor. Alinhemos-nos à vontade do Senhor, aos projetos do Senhor e tudo que nós fizermos prosperará. Vamos orar? Querido Deus, eu apresento cada pessoa que assiste agora esse vídeo comigo. Tu és o meu Deus, Tu és o meu pastor, o meu protetor, o meu provedor, como também dessas pessoas que estão aqui comigo agora. Deus, em nome de Jesus, quebra o arco do forte, tira os empecilhos do nosso caminho, livra-nos dos ataques das trevas e dos homens, sacia a nossa fome e sede de justiça, guarde a nossa vida como a menina dos Teus olhos, refugia-nos, Pai, a sombra das Tuas asas. Tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, consagramos a Teus pés nessa hora. livra-nos, Pai, de nós mesmos, livra-nos dos ataques das trevas e blinda a nossa mente. Nós declaramos que nós somos abençoados em Ti, nós declaramos que nós somos curados em Ti, nós declaramos que nós somos protegidos em Ti, nós declaramos que nós somos bem-sucedidos em Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Foi isso que Deus me mandou entrar aqui pra falar pra vocês. Receba, tome posse, uma ótima semana, um ótimo mês de março. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ótima noite!